Questão 2, depois de questionar se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, lá no parágrafo 6, o texto desenvolve a ideia de que... Então, vamos lá, né? Nesse parágrafo, que ele fala o seguinte, olha, ele questiona se o conteúdo é realmente propriedade do usuário. Está aqui, ó. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser? Nós lemos isso, lembra? O conteúdo é realmente do usuário? E aí ele prossegue. Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Esse conteúdo não é do usuário. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Daí a importância de se conscientizar. Ah, é preciso que tanto clientes como empresas busquem mais informações e conteúdo técnico sobre o tema, ok? Então, neste caso, vamos voltar aqui para poder compreender. Depois de questionar se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, ele falou que não, né? O texto desenvolve a ideia de que... A maior parte dos usuários do mundo acessa a internet por meio de um smartphone. Bom, isso foi falado lá no primeiro parágrafo. Então, não foi após essa pergunta que ele desenvolveu essa ideia, ok? A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para as empresas. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para as empresas. Ele desenvolveu essa ideia logo em seguida? Vejamos então aqui, ó. Ele fala o seguinte, olha. Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. O conteúdo não é do usuário. Embora pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento em que o conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não do usuário. Daí a importância de se conscientizar. É preciso que tanto clientes como empresas busquem mais informação e conteúdo técnico sobre o tema. Beleza? E aí ele fala do desafio, dessa questão da privacidade, a consciência que o cidadão deve ter. Beleza? E não essa ideia aqui de que as empresas conseguem... Desculpa. É que a segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para as empresas. Não foi isso que foi articulado na sequência. Letra C. As empresas e os provedores conseguem rastrear os usuários por meio de endereço de e-mail. Isso na sequência também não foi observado. E aí nós temos a alternativa D. As organizações devem conscientizar os clientes em relação aos limites da privacidade digital. Veja que isso daqui é dado literal. Veja a questão. Após o questionamento, se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, o texto desenvolve qual ideia depois de ele questionar isso? Então aqui ele fez um questionamento. Ele fez a pergunta e ele respondeu que não é do usuário, não. E por consequência ele falou, olha, a importância da conscientização. É preciso que tanto clientes como empresas busquem mais informação. Então aqui a questão, ela trabalhou a técnica apenas da interpretação por localização. Você apenas tem que localizar a informação. Ele falou, depois de ter afirmado isso, qual é a outra informação do texto? E é isso que a gente tem aqui neste parágrafo. Tudo bem? Por isso a alternativa D de dado é a correta. A alternativa E. As pessoas deixam rastros na rede que podem ser descobertos a qualquer momento. Isso está anterior, né? Logo no início do parágrafo. No início do texto, inclusive. Beleza? Por isso a alternativa D. Ele apenas trabalhou a localização daquele argumento. Somente isso. Isto é, você posicionar, observar o local onde está no texto, depois de questionar se o conteúdo circula na rede, se é realmente a propriedade do usuário, o texto desenvolve qual a ideia. E a ideia que ele desenvolve, como a gente observou, está aqui. A importância da conscientização. A importância da conscientização. A importância da conscientização.